O trabalho está sendo realizado pelo Departamento de Química e Ciências Biológicas do Campus de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Há uma semana, os profissionais trabalham na destilação das bebidas para obter o álcool em uma concentração de 75% a 80%. Essa é a nossa primeira fase, então a gente destila, retira o álcool, para depois fazer o álcool gel ou o álcool glicerinado. As bebidas foram apreendidas pela polícia através de um trabalho de fiscalização para evitar o contrabando na região de fronteira. Elas foram doadas à Universidade pela Delegacia da Polícia Federal de Joaçaba, Santa Catarina. A Universidade recebeu aproximadamente 800 garrafas de bebidas, como vinho, uísque e espumante. Elas serão transformadas em até 200 litros de álcool glicerinado, usado na higienização das mãos e superfícies para evitar a proliferação da Covid-19. Os produtos serão doados a entidades de Francisco Beltrão. Nós vamos fazer doações para entidades carentes, igrejas, para comunidade carente em geral. A UTF-PR também está recebendo doações de glicerina e água oxigenada, insumos utilizados para a produção do álcool gel. A ação também está aceitando doações de embalagens para fracionar o álcool e facilitar a distribuição. Nós temos embalagens grandes, de 5 litros ou mais, mas no momento nós não temos mais as embalagens pequenas, que seria o ideal para uma família ou para uma pessoa levar individualmente ou para ter dentro de casa. Mais fracionada. Mais fracionada, é. Isso seria mais útil.